O que pode ser saci? Ai, ai, ai! Fui eu! Eu peguei o saci! Por que eles estão fazendo isso, dona Benta? Não fui com a cara daquele barbudão. Eles foram muito importantes para o Brasil, Emília. Eles cruzavam os sertões em busca de ouro e pedras preciosas. Eles vinham de São Paulo, né, vovó? Iam abrindo picadas na mata, aumentando cada vez mais o tamanho do Brasil. Era uma vida cheia de aventuras, né? Mas essa terra já era dos índios muito antes do homem branco chegar. Homem branco prende índio. Faz de escravo. Vocês têm razão. Mas eles também tinham. Ah, isso aqui não. Como é que podem os dois terem razão? O que eu estou tentando explicar, Emília, é que os bandeirantes eram homens rudes, sim. Mas com as condições que eles tinham que enfrentar, não havia outro jeito. Ah, entendi. Então, de um jeito ou de outro, a gente deve muito a eles. É, mas eu não quero nem saber. Enquanto eles estiverem aqui no sítio, eles não vão mexer com ninguém. Que bonequinha pode fazer contra aí agora? Pode ficar tranquila, Dracema. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai mexendo no teu olho. É tudo culpa minha. Eu sou um emprestado. Não sirvo pra nada. Como é que eu fui deixar isso acontecer? Vim. O que que eu vou fazer? Resto o bico, Damião. Agora já está feito. Estamos aqui a encontrar Bartolomeuzinho. Fica tranquilo, meu pai. A gente vai encontrar o meu irmão, sim. Vai, Tucunas. Menino, não deve ter ido muito longe. Não vai ser difícil. Vamos de uma vez. 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 Ai, 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 ai. É tudo minha culpa. Que aconteça alguma coisa com o Bartolomeuzinho. Eu não vou me perdoar nunca. Emília, eu posso dar uma conversinha com você? Vem cá. Emília, você não está pensando em brigar com os bandeirantes, não é? Eu? Imagina, Tua Pinta. Eu brigo com ninguém. Acho muito bom mesmo. Pedrinho, Narizinho. Eu estava aqui conversando com a Emília e nós resolvemos que ninguém vai procurar encrenca com os bandeirantes. Muito bom, Dona Benta. Piracema só quer voltar para a aldeia nossa. Isso, assim que se fala, Piracema. Tão Bartolomeu vai andar sozinho por aí? Tão Bartolomeu vai andar sozinho por aí? Nesse mato chucuna. Vamos logo, que antes de anoitecer a gente acha, meu irmão. Às tarde a gente se encontra no acampamento. Ele não deve ter andado muito. Ah, essa hora já deve estar até tentando arrumar um jeito de voltar para o acampamento, não é, meu pai? Isso. Você não se perdeu por aí. Bartolomeuzinho é esperto, meu pai. É um menino corajoso. Vamos embora. Avante. É. Não, mas vó, é que a gente só queria conhecer o acampamento do Eunguera. Ah, vovó, imagina só quantas histórias eles têm para contar. Eles têm é muito o que fazer. Tem o Brasil inteiro para explorar. É. E nós não vamos atrapalhar o trabalho deles, não é? Não, não, vó. A gente não vai atrapalhar, não. A gente só quer ver de perto. Pedrinho, os bandeirantes são muito rudes. Eles têm uma vida muito difícil para enfrentar. Ninguém deve se envolver com os bandeirantes, eu já disse isso. Por favor. Não tem mais, nem meio mais. Eu não quero vocês próximos dos bandeirantes. Ninguém se aproxima deles. Sá falado. Pode deixar, Puti. Eu vou dar um jeito nesses bandeirolas. Eu peguei um saci de verdade. Me tira daqui. Se eu te soltar, você promete que não vai fugir? Eu meto. Agora me solta daqui. Tá legal. Eu não sei. Você é um saci de verdade. Não. Sou um pé de jaca. Claro que eu sou um saci, moleque. Não tá me vendo? E você quem é? Não te contaram que é perigoso ficar andando aqui sozinho na mata, não? Não, eu não tenho medo. Eu conheço a selva como a palma da minha mão. E pra que lado fica a sua casa? Eu sei muito bem. É, pra aquele lado. Não, não, não. É pra lá. Tá vendo, moleque? Você tá perdido. Vem comigo que eu vou te levar pra casa. Tá vendo? Não, não, não. Tá vendo? Tá vendo?